Servidores estaduais poderão ter um crédito que varia de 7 a 30 mil reais para fazer melhorias em suas habitações. O governo do Piauí assinou um termo de cooperação técnica de melhoria habitacional com a Caixa Econômica Federal. É um termo de cooperação que traz melhorias habitacionais para o estado. Ele é inédito no país e nós queremos fazer com que essa melhoria que nós estamos implantando aqui no estado do Piauí, nessa cooperação, a gente possa expandir para o resto do país. E, logicamente, tem todas as partes envolvidas, além do governo do estado, tem a Caixa e a iniciativa privada também é um papel importante. Nós temos trabalhado nas mais diferentes áreas, a área da saúde, a área da educação, a área relacionada ao Ministério da Integração, enfim, todas as áreas. O próprio Ministério das Minas de Energia, agora tivemos lá também com alguns investimentos que estão saindo nessa área de reforço de energia, que é importante, leilões de eólica, leilões de energia solar. Ou seja, o que eu defendo é exatamente isso, é que se possa abrir oportunidades de investimentos das mais diferentes alternativas para fazer esse dinheiro circular, gerando emprego e renda. Existe uma integração muito forte do governador, principalmente com a direção da Caixa Econômica Federal, até porque o governador, a origem dele é da Caixa, né, governador? E isso é fundamental, porque é o nosso grande instrumento de se viabilizar em diversas obras, principalmente na área de habitação. Hoje nós estamos acompanhando o governador a entrega de mais de 500 habitações na cidade de União. Hoje se abriu essa discussão de novas linhas de crédito, aqui com o papel fundamental do Sinduscom, dos nossos construtores, para que o Piauí seja bem contemplado pelo governo federal, com melhorias habitacionais para a nossa população.